Tenho pouco tempo pra dizer que gosto tanto de você O que mais posso pedir se não ter você aqui? Tão bom ter seu aconchego, contar os beijos que eu te dei Sentir o seu acanho, tentando me dizer que sim Você vai estar aqui pra mim Felicidade tem que ser assim Você perto de mim Sua foto mais bonita Vou enquadrar pra mim Vou te amar sem te pedir Você também vai me amar assim Tão bom ter seu aconchego, contar os beijos que eu te dei Sentir o seu acanho, tentando me dizer que sim Você vai estar aqui pra mim Felicidade tem que ser assim Você perto de mim Sim Você vai estar aqui pra mim Felicidade tem que ser assim Você perto de mim Perto de mim Perto de mim Perto de mim Perto de mim